A estrutura que a gente encontra aqui no município de Sertânia é das melhores que eu já pude presenciar desde que estou dentro da Defensoria Pública, há 5 anos que estou dentro da Defensoria Pública, que hoje, até o interior, é a melhor estrutura já encontrada, já foi a consideração interior de organização de júri, não tinha encontrado até hoje uma estrutura como essa era lá. É ampla, bem organizada, bem estruturada, bem administrada, uma localização muito boa dentro da cidade. A satisfação em visitar um núcleo como esse dá orgulho de fazer parte de uma instituição como essa, uma estrutura como essa na cidade interior, que muitas vezes são deixadas de lado por serem menores, por serem menores distantes da capital, mas eu estou emocionalmente insatisfeito em ver a estrutura que tem aqui no Sertânia, porque a gente sabe que quanto maior e maior é a estrutura da Defensoria Pública na cidade, menos a gente tem dificuldade de trabalhar, mais a gente tem condições de realizar o nosso trabalho, que é tentar diminuir a desigualdade social das pessoas, tentar diminuir a distância que as pessoas têm, o aparato do Estado para ajudá-las, para tentar resolver os problemas judiciais, nesses problemas judiciais que as pessoas têm, fazendo com que a Justiça consiga chegar a essas pessoas, porque aqui tem-se condições de atender um número, uma quantidade grande de pessoas, devido à estrutura que foi feita aqui. A importância desse momento para a Defensoria e para o município de Sertânia? A Defensoria Pública está num momento de crescimento, vertiginoso. A cada dia que passa, a gente consegue fazer com que a estrutura chegue em mais locais, e quando chega nesses locais, chega de melhor forma, conseguindo atender melhor as pessoas. Então, a importância da Defensoria Pública, nessa fase de crescimento, é estruturar cada vez mais os núcleos da gente, principalmente nas cidades que têm uma demanda maior para o nosso alimento, que são as cidades do interior, onde as pessoas, boa parte das pessoas não tem condições de contratar um advogado. mesmo sendo uma cidade interior, mesmo uma cidade menor, menor é a quantidade de advogados, menor é a quantidade de pessoas fazendo esse atendimento, maior é a necessidade da atuação da Defensoria Pública. Então, a importância de um grupo como esse é dar condições do povo ser atendido com dignidade, com respeito, com qualidade, a poder acessar a justiça e ver suas disputas judiciais, suas vidas serem resolvidas na melhor qualidade possível, que a gente pode prestar fazendo esse serviço judicial à população local.